Música 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 Hello my friends do youtube Beleza? Lucena Gamer na área E hoje não estou de brinquedo Não, não estou de brinquedo Vocês guys, hoje nós vamos falar Sobre clãs, um assunto muito polêmico Aqui no Copa de Ghost Porque no Black Ops 2 Na MW3 a gente tinha o site do Elite E o site ainda não foi lançado E o que acontece Só tem aí um aplicativo para você gerenciar O seu clã, só que esse aplicativo Ele só é compatível com o iPhone Com o Android Só que assim, o Android eu tentei baixar pelo Tablet, falou que é a versão incompatível Tentei dois tablets Tentei baixar também por Por Android no celular Mas falou que não está disponível para esse país Não está disponível para a gente E E para o Windows 8 Também eu tentei Baixei até a versão 8.1 Que era mais docente do Windows E também não foi Não aparece Você clica Não aparece aplicativo nenhum Então infelizmente A gente tem que esperar o website Mas eu Fussando no fórum aí Descobri várias coisas Então como você pode subir de nível no seu clã Descobri até que o clã vai até o nível 25 E tem várias coisas bem legais para acontecer Bem, eu vou falar aqui para vocês Eu vou deixar também o arquivo Vou compartilhar no Google Docs Vou deixar no link na descrição Mas vamos ver aqui Como é que você sobe de nível no clã Então A primeira coisa super importante Você tem que fazer É jogar com alguém do clã Por que jogar com alguém do clã Porque assim Por cada jogador que você tiver no clã E você vencer a partida Você ganha 50 Então se você estiver jogando você e mais um cara E você vencer A partida você ganha 100 clã XP Então você ganha 100 experiências Se tiver 6 jogadores 6 vezes 50 vai dar 300 Então você ganha 300 XP de clã por partida que você ganha Se tiver 6 jogadores E eu aconselho a galera Só jogar com o seu clã por enquanto Não fazer party com outro amigo De outro clã Infelizmente eu vou fazer isso um pouco Até subir o nível do meu clã Então galera eu vou parar de jogar um pouquinho Quando não tiver ninguém do clã online Eu jogo com vocês Mas se tiver alguém do clã online Eu vou chamar para a gente subir o nível do clã Espero que vocês façam isso também Entendo Mas gosto muito de vocês Mas a gente joga depois E se o time perder Você ganha experiência também Só que não ganha 50 Ganha 10 por jogador que estiver no clã Então se você tiver 2 você ganha 20 E se tiver o 6 você ganha 60 Bem Outra coisa que você pode fazer Para ganhar experiência A gente tem aquele clã versus cã Então se você jogar aquele clã versus cã E ganhar É 100 clã XP por jogador Como só pode ter 4 jogadores Dá 400 clã XP Se você perder a 20 Dá 80 clã XP Tá bom? Então eu aconselho para vocês Jogue com o par De preferência jogue com 6 Que vocês ganham mais experiência Ganhando partidas Vá ganhando XP de clã Muito legal aí Achei bem simples ganhar XP Até mais prático Do que aquele Aquele clã de aliens Que tinha Eles vão lançar o clã de aliens ainda O clã Wars Que é o Guerra de Clãs Só que Tá falando aqui Que só vai estar A partir de 25 de novembro Então tá chegando Eu acredito que lá Pro dia 25 de novembro Será atualizado Talvez eles lancem websites E tal E A gente vai vir aqui Pra você convidar o clã Criar o clã Dá pra você criar Pelo próprio videogame Você vai lá no quartel Dá pra você criar um clã Criar um clã Clã ali Clã é clã Eu falava que não sai Mas beleza Eu vou falar aqui Dos prêmios pra vocês Então a gente tem vários prêmios Aqui Eu gostei muito São 25 Eu achei o Elite do BA2 Muito fraco Só tinha o papel de parede Pra você liberar E a clã tag dourada Aquela clã tag nem era dourada Era amarela Eu já vi umas clã tags douradas Aí no No Ghost Vai ser bem legal Tá muito parecido com o MW3 E tem agora A clã tag vermelha também Então aqui Eu tava vendo que No nível 2 E no nível 3 Você vai liberar Warpapers Clã Warpapers Vai liberar Warpapers No nível 4 Você libera camuflagem No nível 5 Você vai liberando Várias coisas E o que eu achei legal Que no nível 6 Tá aqui duplo clã XP Duas horas Eu acredito que deve ser igual No MW3 Que quando você se cadastrava No Elite Baixava o programa Se cadastrava Você ganhava duas horas De double XP E aí o clã ganha Duas horas de double XP E as duas horas Não são duas horas corridas Pelo menos no MW3 Era as duas horas jogadas Não é duas horas corridas Você pode jogar uma partida Dez minutos E depois pode jogar Só amanhã Mas mesmo assim Ainda você vai ter Uma hora e cinquenta Então eu gostei bastante Dessa parte aí E assim Tem vários papéis de parede Que vai liberar Lá pro bonequinho No próprio jogo E cartão de visita Também Aqueles cartões E tem três double XP Tem um double XP No nível 6 No nível 10 No nível 17 Do clã Isso que eu gostei bastante Libera camuflagens Também Tem camuflagem No nível 23 Tem aquela Gears of Death Uma camuflagem Bem legal E quando o clã Chegar no nível 11 Você libera A clã tag dourada E quando chegar No nível 25 Você vai liberar A clã tag vermelha E tem um nome de pet Que eu não sei o que é Eu vou deixar o arquivo Compartilhado No Google Docs Pra vocês E eu quero que vocês Dêem uma olhada lá Confirma Não esqueçam dos joinhas Um salve aí pra todo mundo Um abraço Fique com Deus Até mais Fui Fique com Deus 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 A gente não falou, isso não acontece nada de novo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma